Fala, rapaziada! Beleza? Estamos aqui no quarto dia da Campus, né? Hoje é quinta-feira. A gente já conseguiu finalizar a música! Aliás, quase, porque hoje a gente teve uma ideia de gravar um Slalala e agora a gente vai rapidinho ver se a gente consegue afinar e resolver isso. Mas enfim, a gente começou ontem pela tarde a colocar a métrica da voz, acertar tudo isso e a afinação só dos trechos de voz da música. E a madrugada eu varei fazendo o som, a parte instrumental. Eu tô um pouco cansado, não vou mentir, mas eu tô feliz porque a gente terminou e eu vi a edição do vídeo em cima, eu tô achando sensacional. Tá ficando bem legal, cara. Você curtiu, André? Demais! Muito, muito! Tchau, tchau!